Fala aí pessoal, tudo é lá com vocês aqui, quem tá falando é o Victor e bom galera, estamos aqui pra finalmente terminar a nossa série Pokémon FireRed e capturar todos os lendários de canto, que é os Aptos, o Moltres, os Pássaros Lendários e o New 2. E sim, eu também fiz aquela missão em off pra gente poder liberar a caverna do New 2 pra gente capturar ele, que é a... que a gente tem que destruir o resto do que sobrou da equipe Rocket. E bom pessoal, esse aqui vai ser o último vídeo da série, porque eu estou com muita preguiça pra fazer mais coisas de Pokémon e por isso que eu demorei pra trazer esse final e eu cortei a parte que a gente enfrenta a outra banda da equipe Rocket. E bom, como vocês estão vendo aqui, a gente já tá no... bem pertinho de... vamos capturar primeiro os Aptos, depois vamos pro Articuno e o Moltres, depois por último a gente vai no New 2. E bom galera, se você chegou no meu canal aqui de paraquedas pela primeira vez, por favor, se você puder deixar o like e compartilhar, você vai me ajudar muito, tá bom? Muito obrigado. E bom, vamos continuar aqui na caverna do... A gente vai chegar aqui na caverna dos Aptos. Caverna não, na usina elétrica. E eu vou tentar chegar lá rapidinho. Bom, chegamos aqui pra capturar os Aptos, eu não... porque tipo assim... Eu tô querendo capturar ele... É... normalmente. Então, eu não vou usar, tipo... Um... truque da Master Ball que você pode duplicar itens. Não, eu vou tentar capturar ele normal. Então, eu vou salvar aqui... E vamos tentar capturar ele logo de primeiro, cara. Eu vou tentar capturar ele normalmente, sem nada, sem... Com o que eu tenho aqui. Pronto, é tudo salvo agora. Agora vamos tentar capturar ele. E let's go. Zapdos, level 50. O problema agora... É tentar não matar ele, velho. Ah, pelo menos foi o dragão de leve. Pô, o problema é que o Dragonite, ele é... Ele é voador, velho. Pô, o Dragonite ataca. Isso! Pronto, agora... O Zap... O primeiro pássaro foi capturado agora. Não. Bom, vamos sair daqui agora. E vamos pro próximo lendário agora. Mano, acho que eu nem... Acho que eu gastei um pouco... É, eu gastei algumas só. Quase 20 Master Ball pra... Master Ball, Ultra Ball pra capturar ele. Mas vamos pro próximo pássaro agora. Já volto. Bom, pronto. Já resolvei tudo lá em cima do puzzle das pedras. E agora temos o nosso segundo pássaro lendário aqui. Que é o Articuno. Que é o pássaro de gelo. Então, vamos tentar capturar ele logo aqui. É, eu não salvei. Eu esqueci de salvar. Mas tudo bem. Eu salvo logo aqui, então... É só tentar não matar ele. Ai, burrice. Eu esqueci o Dragonite é de fogo. Ou, de dragão. Tipo, dragão. Então, vamos... Vou tentar de raio chupa, ok? Caso ele bata assim... Ok. Vai ser foda essa. Nossa, perfeito. Já era. Mano, caramba, velho. Capturei ele com uma... Great Ball, doido. Bom, capturamos o segundo pássaro agora. Bom, agora a gente vai lá pra... Ilha 1 capturar o Articuno. Ou, o Articuno. Pássaro de fogo. Eu esqueci o nome agora. Bom, já chegamos aqui bem no finalzinho da Ilha 1. Pra quem quiser ver aqui, ó. No mapa. É bem nessa pontinha aqui da Ilha 1. Lá no Monte Brás. Então, se você quiser vir aqui, é só... Vim nessa... Vim na pontinha do Monte Brás. Na Ilha 1. E vamos nessa. Eu já vim aqui a primeira vez. Só que eu nem cheguei a fazer nada. Porque eu tava resolvendo a outra parte da... Do modo história. Então... Bom, agora vamos tentar capturar o nosso penúltimo lendário agora. E... Só salvar antes. E... Quem é que tá aqui? Eu vou tentar ir com o Hayushu. Porque... Eu vou usar o Caldo de Ferro. Por causa que... Mano, quando eu usei o Caldo de Ferro no... No Motrin. No Motrin não. No Archicuno. Mano, ele ficou com muita pouca vida. Ah, mas ele é de fogo. Mas ele é de fogo... Esqueci disso. Vamos usando bem fraquinho pra não tentar matar ele, velho. Vamos usando bem fraquinho pra não tentar matar ele. Finalmente, cara. É... Velho, eu tô... Há uns 15 minutos tentando capturar esse Motrin aqui. Eu já tava ficando sem Pokébola. E esse bicho já tinha acabado os ataques, velho. Ainda bem que eu salvei antes. Porque... Quando um Pokémon acaba os ataques de um... Tipo assim... Ele só consegue... Ah, não dá pra voar aqui. Ah, droga. Porque ele já tava começando a... Tipo assim... Ele mesmo tava se batendo pra me bater. Aí... Cara... Ainda bem que eu salvei... Tipo assim... Eu salvei um turno antes dele. Aí, cara... Ele... Porque se eu não tivesse salvado... Eu tinha perdido, velho, esse... Esse Moltres. Mas, bom. Só resta um lendário agora. E como eu estou sem nada. Sem dinheiro. Sem uma Pinoa. E agora... Vamos direto pra ele agora. E, bom, pessoal. Finalmente, chegamos. Nosso último objetivo do jogo. Que... Na região de canto. Que é capturar o nosso... Nosso último lendário. O Mewtwo. E... Vamos lá. Mano, desculpa. Mas, não vai ter batalha contra o Mewtwo. Apesar de eu ter cortado todas as batalhas contra os lendários. Então... Tipo assim... Eu tô a 40 minutos pegando todos os lendários. Então, eu não tô com paciência pra capturar o Mewtwo dessa vez. Então... Capturando todos os lendários. Derrotamos a equipe Rocket. E com isso... Finalizamos a nossa campanha na série do Pokémon FireRed. E, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa série até aqui. Muito obrigado, cara. De verdade. Se você me ajudou a compartilhar o canal... A compartilhar... A deixar o like. Ou até comentar. Muito obrigado, cara. De verdade. Se você me acompanhou até aqui. E, bom. Até a próxima série. Que talvez não seja de Pokémon. Porque eu já estou de saco cheio. E... Até... Um próximo vídeo. E... Tchau!